Sem energia e revoltados com a Enel, alguns produtores rurais de Jatai foram até a sede da empresa e derramaram o leite perdido. Segundo eles, já são mais de cinco dias sem energia elétrica nas fazendas da região. Esse produtor, por exemplo, fez questão de gravar um vídeo para mostrar as dificuldades na propriedade rural. O que eu estou fazendo? Tive que pôr roupa, roupa suja no carro, deixei de molho lá, levei água no balde, aqui temos um córrego aqui no fundo, tem uma motobomba, trocada de gasolina, que joga água e alguns bebedouros aqui para o gado beber. Tive que carregar água no balde, colocar de molho no tanque em casa, porque não tem água da bomba, eu tenho um posto semiertesiano, porque não tem energia há quatro dias, tive que carregar no balde, colocar de molho essas roupas aqui no tanque, depois colocar nas vasilhas, trazer mais vasilhas, vou ter que enxaguar com a água que o motobombo joga, água do córrego, para tirar a sujeira mais grossa e tentar pocecar, porque não tem água, porque não tem energia. O que a Enel tem para falar sobre os produtores que perderam a produção de leite e jogaram lá na sede? Bom, primeiro, evidentemente, nosso pedido de desculpas para todos os produtores do Estado, os que tiveram essa consequência, nosso maior pedido de desculpas pelo acontecido. Nós estamos trabalhando para realmente mudar essa realidade. Para tentar amenizar os transtornos causados pelas constantes quedas de energia, alguns prefeitos, deputados e vereadores fizeram uma audiência pública na Câmara Municipal de Jataí. Eu sou o diretor Rural, e agora, no final da semana passada, lá na minha propriedade rural, nós estamos em quatro dias, em quatro dias, foram feitos oito protocolos para o calceta 0800, e em nenhum deles nós conseguimos ter essa resposta. O presidente do Sindicato Rural de Jataí também participou do debate e fez críticas em nome dos produtores rurais da região. De acordo com ele, são muitos prejuízos. A depreciação dela torna ela um pouco pior. Para piorar a coisa, cada vez mais você quer aumentar a sua área. Aí você imagina, você quer aumentar a sua área, comprou aquela plantadeira, aquela coletadeira, e você não investe nada nela. Você trabalha 20 anos com aquela mesma máquina, querendo que ela faça o mesmo trabalho. A Enel alega que já investiu 57 milhões de reais para melhorias nas subestações, e também para a construção de novas redes elétricas. Segundo a empresa, um mutirão está sendo feito para diminuir as quedas de energia durante esse período chuvoso. De acordo com a Enel, neste ano, um investimento de meio milhão de reais foi feito em uma obra na subestação Rio Claro, localizada na zona rural, aqui da cidade de Jataí. Mesmo com todos esses investimentos, os problemas continuam. E a avaliação nos deixa preocupada, porque não deixou tanta esperança para as pessoas que estavam aqui, acompanhando aqui, ou para os internautas. Até porque demanda muito investimento, e nós sabemos que investimentos não brotam, e nós não percebemos por parte da diretoria da Enel o interesse em fazer investimentos de imediato e imediato. Foi apresentado aqui um plano de investimento que vai até 2024, enquanto nós precisamos de investimento para ontem. Segundo o diretor da Enel, a empresa está trabalhando para mudar essa realidade o quanto antes, mas ele reconheceu que o caminho é longo. Quero que saibam que nos viemos aqui com o intuito de transformar o que é o sistema. E estamos no caminho, ainda falta muito. Estamos trabalhando em poder identificar esses casos, de poder atender aos produtores com um melhor tempo. E é o que estamos procurando e nosso horizonte.